Jovem Pan ponto com ponto BR. E tudo indica que no segundo turno é muito provável que seja entre Eduardo Cunha e Arlindo Quinalha, né? Essa que é a grande disputa entre um candidato do PT, do governo, que é o Quinalha, e o Eduardo Cunha, que sinaliza ser um candidato muito mais do que do PMDB. Um candidato da casa que tenta ter uma política de maior independência em relação ao Palácio do Planalto, né? Portanto, nesse momento, por incrível que pareça, o Eduardo Cunha é o adversário do Palácio do Planalto e o Palácio do Planalto considera que ele tem de ser vencido a qualquer preço. Porque ter na presidência da Câmara dos Deputados alguém que diz que vai ter independência em relação ao governo, numa conjuntura muito complicada, como é a conjuntura de 2015, com o Petrolão, o CPI da Petrobras vai ser muito provável, é um risco para o governo que está muito fragilizado pelas denúncias de corrupção que vão aumentar com a chegada da Operação Lava Jato ao STF, né? Agora, professor Marcos Antônio Vila, o governo já assinou com um assédio aos parlamentares dos pequenos partidos, os parlamentares nanicos, vamos dizer assim, com liberação de emendas. Faz parte do jogo democrático, é a arma que o governo pode usar, né? É, faz parte desse jogo perverso instituído a partir da redemocratização, né? O curioso é que a redemocratização, quando ela levou a efetiva autonomia dos três poderes, criou uma situação que o executivo brasileiro compra suas maiorias, independente de que executivo tiver, na esfera municipal, estadual ou federal, compra as maiorias do legislativo, né? E isso é uma forma de comprar, né? Na verdade, isso é uma forma de corrupção, né? Você atende ao pedido do deputado e muitas vezes essa emenda está vinculada a recursos que o deputado recebe da empreiteira na sua base, né? Aquela obra de 100 milhões, na verdade ela custou 50, parte daquilo vai pra A, pra B, pra C, inclusive com participação muitas vezes do prefeito da base do deputado. É um verdadeiro escândalo e tal, mas virou prática. No Brasil o escândalo se repete que chega um momento que vira prática normal, entre aspas, da democracia brasileira. Agora, o governo vai vender a alma ao demônio, vai estar discutindo ministérios também, cargos de bancos, empresas estatais. E se está vendendo a alma é porque tem o horror, medo, pavor de não ter a presença da Câmara. Por quê? Está no ar, quer dizer, rondando atrás ali da cena desse teatro da política brasiliense a questão da CPI da Petrobras. E mais ainda, dependendo da documentação que chega ao STF vindo da Justiça Federal do Paraná, a possibilidade que ronda é a questão da abertura de um processo de impeachment em relação ao presidente, né? Que pode ser por abuso, pode ser que envolva a irresponsabilidade administrativa, etc. Mas que envolva, efetivamente, crime de irresponsabilidade. É isso que o governo está vendo lá na frente. Evidentemente, não significa que será apreciado sequer um pedido de impeachment. Mas essa possibilidade, ela passa por trás no momento. Agora, pela gravidade do que falam, que tem na documentação vinda do Paraná, o governo, por via das dúvidas, está fazendo de tudo para ter o controle da Câmara, porque vai ter o do Senado, né? Porque tudo indica que no Senado a situação é muito favorável para o governo com a vitória do Renan, que não deve ficar muito tempo na presidência do Senado, caso efetivamente esteja, como falam, na lista da Operação Lava Jato. Ele já uma vez teve que sair, vale lembrar, né? Da presidência do Senado para garantir o seu mandato. Então, ele, como o Renan, a história sempre se repete como tragédia. Pode se repetir outra vez em 2015, né? Está demorando muito para se repetir, Tiago Berraes. Oi, professor, tudo bem? Tudo bom, tudo tranquilo. Professor, a gente sabe que a votação no Congresso Nacional é uma votação secreta e acho que a palavra que mais anda rondando o corredor da Câmara, num dia como hoje, é a traição. Eu pergunto, na política, a traição é aceitável, professor? É, porque depende do que se considera. Aí que é o problema. O que é a traição? Vamos pegar o caso do PSDB, né? O PSDB fechou uma aliança com o Júlio Delgado, o candidato do PSB. Uma das argumentações é que o Júlio Delgado está mais sintonizado com a ideia, com a perspectiva que o PSDB tem do funcionamento do Poder Legislativo. E também porque no segundo turno da eleição presidencial de outubro, o PSB acabou apoiando a candidatura de Aécio Neves do PSDB. E que, se o PSDB desembarcasse da candidatura Júlio Delgado, sinalizaria que seria muito ruim para a opinião pública. Essa é a opinião do PSDB. Por outro lado, há outros que interpretam que a opinião pública de vários estados, como em São Paulo, ela é anti-PT, muito mais do que pró-PSDB, ela é anti-PT. O PSDB é um mero conduto do antipetismo, mas não significa que os votos do PSDB são efetivamente de eleitores identificados com o PSDB. Então, quem teria uma opção, ao invés de votar em Júlio Delgado, votar sim, diretamente, já no primeiro turno, Eduardo Cunha. Por quê? Questão-chave que se coloca é a composição do restante da mesa. A vice-presidência, os outros postos da mesa e as comissões, que são chaves. Quem controla as comissões, por exemplo, de economia ou de constituição e justiça, tem comissões que são fundamentais para o trabalho da Câmara e que ajudam ou prejudicam o governo, depende de quem detém a presidência. Portanto, o PSDB apostou no Júlio Delgado. Agora, mas no segundo turno, o Júlio Delgado dificilmente chegará ao segundo turno, vai votar no Eduardo Cunha. E pode acontecer o seguinte, Tiago, o Júlio Delgado apoiar no segundo turno o Orlindo Kinala. Então, veja o que é bastante provável. Veja como que a coisa é complexa nesse jogo. Agora, o voto secreto é também, numa situação como essa, um meio de independência do parlamentar em relação à pressão do executivo. Nesse sentido, eu sou amplamente favorável ao voto secreto, porque é um meio do parlamentar se defender frente à coação, à violência, à pressão do Poder Executivo Federal. Então, o voto secreto, nesse sentido, não para cassação de parlamentares. Não, aí tem que ser aberto o eleitor saber qual é a posição. Agora, nesse caso, é um meio de defesa frente à pressão que o Palácio do Planalto sempre exerceu. E, nesse caso, em particular, está exercendo muito para ver quem vai ser o presidente da Câmara. O ano de 2015, se no cenário econômico vai ser recessão, a história de crescimento zero, para muitos, já está abandonada. Provavelmente, vai ser menos um. E, se tiver racionamento de água, alguns falam em menos dois, dois e meio por cento. Portanto, crise econômica. E o cenário de crise política está desenhado. E o governo já está se precavendo, como eu volto a dizer, em relação a isso. Se o governo perder a eleição, é a primeira derrota de uma longa batalha que o governo vai ter de travar durante 2015 para a sua sobrevivência. Porque, volto a dizer, se o petrolão tiver a gravidade, que até agora apareceu, algumas coisas, ele derruba o governo. Não há governo na história da humanidade, desde o Adão, que não tinha governo, né? Os primeiros governos que a gente conhece, é lá por volta do século XVIII a.C., na Babilônia e tal. Mas, com esse volume de acusações, não há governo que se sustente. E aí, Dilma joga com a importância de ter alguém na Câmara. Porque o Renan cai. Se ele estiver na Lava Jato, ele não permanece. Por isso que, no caso do Senado, Tiago, é tão importante quem vai ser presidente e quem vai ser vice. Porque, muito provável, quem vai acabar o mandato à frente do Senado é o vice-presidente e não o Renan. Caso, efetivamente, volto a dizer, tudo diz, as informações mostram que, se ele esteja envolvido na Operação Lava Jato, não só ele. Ele e o conjunto da família e de seus aceclas. Portanto, não é só uma questão do indivíduo. São todos os que o cercam, né?